De foto do Sasuke. Puta que me pariu, que porra é essa, mano? Caralho, isso é ridículo. Daniel, eu queria dizer que você é um gatinho e te defendo entre todos os meus amigos, beleza? Eu e meu amigo João Pedro, a gente sempre fala que você é o maior alto. Namora comigo, sério? Se você falar assim, eu... Ei, deixa eu cuspir na sua boca? Eu deixo, eu deixo mesmo. Que que é isso aí, ô esquisita? Estranha. Você acabou de perder todo o respeito. Eu gosto de mulheres que pisem em mim, que me maltratem, que me tratem como um puto. Não gosto de mulheres que fiquem falando que eu sou o pirocudo. Isso me brocha e me deixa triste, ok? Ah, eu tenho 16 anos já? Então por isso tu come de 14. Ainda continuo não achando isso legal, ok? Eu acho que as crianças... A pessoa só deveria fazer sexo a partir dos 18 anos. Que é quando ela conhece seu próprio corpo e não se arrependerá de nenhuma de suas decisões. Na real, acho que só depois do casamento. Ai, mas tu comeu tua professora com 11. Óbvio, porque eu era foda, beleza? Não recomendo fazer o mesmo. Sequestrador no ao vivo. Silêncio... Silêncio... Tchau, tchau. Tchau, tchau.